Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3. Galera, eu tô com uma arma bem complicada aqui pra enfrentar o monstro. Icecore Spike Plus com 182 de ataque, 330 de gelo. Eu tô com 50% ali de afinidade, vou dar bastante ataque crítico. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o set, galera, que eu tô também. Eu tô com o set do Ratalos completo com critical eye mais 2, ataque up médio e hit cancel, né? Critical eye mais 2, aí ele vai me dar mais 20% de afinidade. Eu tenho mais uma, acho que 30% na arma. Não, na verdade, acho que ele me dá 30%. Confundi aqui agora, galera, mas tudo bem. O importante é que a afinidade da arma, junto com a afinidade do critical eye, me dá 50% aí, né? A gente vai enfrentar dois Diablos. Já vou falar que logo de começo vai ser uma quest demorada, né? Como vocês sabem, aí eu costumo fazer um teste antes de fazer a quest, né? Mas como eu gosto de variar as armas aí, faz um tempo que eu não tava aí com espada e escudo. E também andaram me perguntando, galera, se dava pra enfrentar o Diablos e espada e escudo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aí de espada e escudo, mesmo que eu saiba que vai demorar, pra demonstrar, né? Como que a pessoa pode... Nossa, às vezes eu já vim tudo preparado ali, ó. Os três itens ali que eu não precisei pegar. Então eu trouxe bastante item aí, não tanto quanto eu queria, né? Porque eu não consegui aí farmar umas Flash Bomb, que é muito necessário nessa quest. Flash Bomb, Sonic Bomb. Sonic Bomb eu trouxe, né? Mas Flash Bomb não deu. Tem aqui o Mighty Seed. Vamos ver se a gente acha um deles, galera. Lembrando que são dois Diablos. Não esqueçam jamais de trazer aí a Dung Bomb, né? Nessa quest. Vocês não vão querer ficar num mapa aí com dois Diablos ao mesmo tempo. Não é nada divertido. Nossa, não tem nenhum aqui. De qualquer forma, eu já vou usar o Mighty Seed. Se ele não tiver aqui, ele vai estar ali no outro mapa. Vou aproveitar já. Vou olhar aqui pra trás, caso ele apareça ali, né? É, parece que não vai aparecer, não. Opa, tá ali, ó. Um deles tá aqui. Eu não sei onde é que tá o outro, mas a gente vai achar ele aí. Deixa eu mirar ali na pata dele. Beleza. Olha o tamanho desse bicho. Então, galera, eu só posso atacar a pata dele, né? É por isso que essa quest vai ser demorada. Os lugares que ele mais toma dano aí... Opa, vou aproveitar aqui. Bater um pouquinho mais aqui do que falar também, porque eu preciso bater muito nele aqui, galera. Essa quest vai ser demorada. É, já vou até falar que se eu perder ele de vista por acaso aí, eu vou acelerar. Vou dar aquela aceleradinha básica, né? Pra gente economizar um tempo, porque... Vai ser demorada essa quest. Vamos bater o máximo que eu puder aqui. Opa. É, agora eu esquivei pro lado errado, mas tudo bem. Vamos lá. Opa. Saiu um pouquinho pra cá, ó. Senão aquele rabo pega. Tá certo quase hit nele, né? A espada esquiva é realmente muito ruim contra diabos. Ele ainda tá calmo, ó. Tô vendo que ele tá sendo meio lento. Vamos lá. Vamos bater aqui, galera. Eu sei que eu tô com crítica ao I, eu tô acertando alguns ataques críticos. Ah, eu acho que é aquelas pancadinhas vermelhinhas ali que saem, né? Saiu umas pancadinhas vermelhinhas, mas tá saindo bem pouco pra 50%, né? Aí sai uma, duas, mais uma. Você vê que a animação do... Opa. É, não consegui fazer nada. A animação do golpe crítico, ela é bem diferente do outro Monster Hunter, né? O Portal 3rd, por exemplo. Esperar um pouco aqui. Pô, saiu atrás, mas ainda... Pegou ele como hit na frente, né? Tá, ele tá muito bravo. Vamos esperar um pouco, eu preciso afiar a minha lâmina. Opa. Aí, deu essa... Vamos ver se dá tempo, galera. Hum... É, deu tempo pelo menos. Deu uma vantagem. Bom, a principal desvantagem de você enfrentar o diabo e dissipar o escudo é o tamanho dele, né? Você vai acertar num ponto que a gente tira muito pouco dano. Que é a pata dele, né? Tira bem pouco dano ali na pata. Eu tiraria mais dano se eu acertasse o rabo, ou se eu acertasse ele próximo da cabeça. Até o peitoral dele acertaria. Opa. Sai fora aqui. Ah, olha ele ali, ó. Ele tá pro lado de lá, ó. É. Mexi a vida aqui. E lá vamos nós, né? Se ele ficar caçando o chachá, eu vou demorar mais ainda, galera. Já sei que essa coisa vai ser bem demorada. Vamos defender aqui. Eu tenho muita experiência com diabos, então aí vai ser... Tem que tomar bastante cuidado aqui, mas... Nossa... Eu vou aproveitar pra bater até nessa... Quando ele estiver descendo, porque... A gente não pode desperdiçar nenhum hit aqui. Espada escuda aqui, a gente tá muito na desvantagem aqui contra ele. Será que eu tomei essa? Não. Que sorte. Aguarda, já vai pra cima de novo. Todo hit aqui é vantagem, galera. Vamos ficar lá na frente dele também, né? Ó, aqui eu já sei que eu tenho que sair fora. Opa. Esses Delex aqui tá na maldade. A gente consegue acertar alguns hits no rabo ali quando ele tá descendo. Opa. Ah, mudou de mapa, ó. Já mudou de mapa. Vamos só se preparar aqui dessa vez, como ele tá ali no maquinha do lado. Né, mas... As próximas aí, acho que eu vou dar uma aceleradinha, galera. Toda a economia aqui vai ser válida, né? Lembrando que eu tentei fazer essa quest antes de gravar esse vídeo, que eu tô gravando agora, né? Fazendo ela aqui, eu tentei fazê-la uma vez, né? E eu demorei bastante tempo aí, né? Fazer mais de 30 minutos, que eu acredito que eu vá demorar também. Ó, beleza. Vamos tomar aqui o ataque. Vamos lá. Opa, ele tá calmo. Ó, galera. Eu não trouxe flash bomb, isso foi um erro fatal, né? Aqui, ó, eu podia dar dois combos desse. Ó, vamos lá. Um combo, dois... E aí, eu poderia correr pra frente ali, ó, e tacar uma flash bomb. Derrubava ele e dava mais bastante dano, né? Então, seria muita vantagem. Então, vocês que tá vendo aí essa quest aqui, galera, vai demorar. Mas se vocês trouxer flash bomb, vai ser bem mais tranquilo, né? Principalmente se trouxer material pra combinar ainda, né? Opa. Tá, ele vai fazer isso três vezes, né? Vamos esperar ele fazer as três vezes e parar um pouco. Tá aí, beleza. Parou. Tamborou um pouquinho mais aqui na frente, que ele dá uma... Ah, não deu tempo de esquivar. Vamos combar já, né? Vamos sair aqui pro lado. Opa. Não quero lidar com isso. Eu vou me jogar. É porque não dá pra saber exatamente onde ele vai passar aí. Atropelou ali o Chachá. Bateu nos Delex. Uma vantagem de eu continuar batendo ali com a espada escurra. Eu acho que pegava agora, hein, galera. Uma das vantagens de eu continuar batendo com a espada escurra ali, quando ele tá descendo, é que eu não pego o efeito do tremor, né? Opa. Opa, o outro tá aqui, galera. Vamos preparar aqui já. Eu nem ouvi. Esperar um pouco. Ah, tá. Não, beleza. Para de... Da terremoto. É, eu não quero lidar com esse golpe quando ele tá muito perto. Quando ele tá mais longe, dá pra gente escapar. Bom, vamos mudar de mapa aqui. O que a gente marcou tá no outro mapa, né? Então eu não tenho que ficar enfrentando esse aqui. Por sorte aí, eu não precisei usar a Dung Bomb, né? Tá aí, ó. Vocês viram que eu trouxe um... Opa. Toma cuidado. Às vezes, se ele estiver longe, às vezes ele dá um... Ai, meu Deus do céu. Para de gritar. Às vezes ele vai correr e faz uma correção ali, né? Olha lá. Tomei o efeito do vento agora. Tem que defender, né? Só acho que ali ele foi pro outro lado. Opa, tá calmo. Beleza. Pegamos a tempo. Vamos lá. Vocês viram que eu tô com as bombas, galera? Eu vou guardar essas bombas pra quando ele dormir. Na verdade, eu vou tentar guardar essas bombas pro segundo, né? Deixar a maioria dos recursos pro segundo, pra vocês terem uma noção como é que é. Quanto que demora pra matar um deles aí, sem utilizar os recursos, né? Nossa, ficou calmo aqui bem na hora, né? É, não deu tempo de defender esse grito. Não tem problema, vamos lá. Parece que ele tá um pouquinho mais lerdo. Ele tá babando. Ele tá lerdo ali, ó. Ele tá cansado, galera. Esse é o momento perfeito aí pra colocar uma Pitfall Trap. Mas como eu quero gastar os recursos todos no outro, né? Eu vou aproveitar esse tempo só pra bater mesmo, assim, normal. Se vocês colocarem uma Pitfall Trap quando ele tá cansado, assim, ele fica muito tempo parado aqui. Nossa, errei ali em vários golpes. É, eu sabia que ele queria fazer isso. Ah, para, mano. Como é que o bicho tá cansado? Ele fica correndo que nem doido, ele fica gritando. Que cancer é essa? Olha lá, ainda tá soltou ainda. Ah, errei aqui o tempo. Nossa, quase que eu tomo o golpe ainda. Ele já tava virado, já ia subir ali na areia. Ó, isso aqui, galera, que ele tá, conta como se fosse uma Pitfall Trap. Ele vai ficar bastante tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, cara. Só marcar ele de novo. Vamos lá. Opa, eu vi um barulho, hein? Será que tem esse aqui ou tem o outro aqui? O outro chegou, ó. Vamos bater esse aqui e ver se a gente expulsa ele com dano, né? Nossa. Ah, o outro atrapalhou. O Facer tá justo no corpo fraco ali, bem no rabo. Nossa, pegou ainda. Grito, defendendo o grito. Ó, como eu falei, vocês não vão querer enfrentar os dois juntos, né? Preciso afiar a minha lâmina. Eles não vão deixar. Vou mudar de mapa aqui. Aproveitar que tá pertinho, né? Preciso muito manter essa arma afiada. A fraqueza deles é gelo, né, galera? Mas como eu tô acertando numa parte bem fraca ali... O forte que não dá muito dano. Fraca deles não, né? Opa. Já pensei que essa ia pegar. O outro parece que foi embora, né? Ó, vamos aproveitar então. Ele foi pro outro lado. Não sei o que que eu vi ele vindo pra cá. Vamos pegar esse Shiny aqui e vamos aproveitar? Ele tá ali num lugar que se eu for pegar ele ali, provavelmente eu vou mudar de mapa, né? Opa. Sai daí. Será que ele... Não, nada disso. Essa tá acertando muito pouco o Hit. Tá bem agitado agora, ó. Caramba, para quieto. Ele tá muito bravo. A mutação do Unic Bomb não vai funcionar. Ah, eu defendi no último segundo ali. É, se eu tivesse aí um Flash Bomb, eu mantinha ele mais tempo parado. Seria melhor, né? Opa. Ah, foi pro outro lado. Dá um tempinho aqui pra ver se ele não vai dar aquela rabada, né? Aqui, ó. Isso. Essa daí mesmo. Deu a primeira, a gente já pode vir pelo lado direito. Começando a chatar. Ele não tá muito chato, assim. Diablo. Diablo, ele já é um bicho chato mesmo, né? Aí, ele mudou de mapa. Bom, vamos lá. Vamos esperar que os dois não estejam juntos, né? Vou deixar aqui a vidinha com o HP que eu ganhei ali do Shiny. Ó, o outro já apareceu aqui, ó. Bom, galera, a gente tá um tempo já batendo naquele ali, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar esse aqui. Vamos só deixar ele marcado aí, né? Depois a gente já sabe onde ele tá no mapa. Vem que esse aqui ainda vai demorar um tempo. Coisa mais chata é ficar procurando ele, né, galera? De mapa. Nossa Senhora. Nossa, ele subiu muito rápido. Não tirou quase nada de HP ali, né? Nem atrapalhou o HP. O problema foi que eu perdi ali uma Sonic Bomb, né? Tô gastando todo recurso nesse daqui e ele não tá cooperando ainda. Grita e desce. Foge de outro mapa. Fica correndo pra um lado e pro outro. Não, sai fora. Aê. Beleza. A gente rola antes dele tentar dar o golpe ali. Opa. Vamos lá, apanhar um pouquinho aqui. Nossa. Que luta agitada, né? Ó, esperar um pouco. Lá vai ele. Vai lá embaixo ainda. Filha da mãe. Quieto, mano. Nossa. Eu pensei que eu tava um pouquinho longe ali. Agora eu tô meio arrabado. É, ele não tá cooperando nem um pouco, hein, galera? Tá muito agitado. Isso aqui tem que tomar cuidado. Às vezes ele dá uma curvatura bem grande ali e acaba pegando. Opa. É, ele tá sentindo. O problema é que a gente não tá tendo quase nenhuma chance aí de acertar ele, né? Olha, que filantra. Bateu pela frente e depois bateu pelas costas. Aí não tem como defender, né? Olha, tem problema de acertar uma rabada ali. Ele tá muito ligeiro. Ah, ele tá nervoso. Ah, mas parece que ele já foi dormir. É, ele foi dormir, galera. Ele foi lá pro mapa que ele dorme. Aí, ó. Como eu falei, essa é uma quest bem demorada. A gente acabou de... Vamos finalizar o primeiro aí. Já estamos passando aí de 15 minutos aí de vídeo. Eu não dei nenhuma paradinha que eu falei que ia dar, né? Dar uma aceleradinha no vídeo. Bom, não vou usar aqui o Eldone Stake ainda, não. Tá aí, ó. Galera, pra espada e escudo, até que tá um tempo interessante. Ainda tá um tempo interessante, né? Arma de gelo. Uma arma pequena, consertando nos pontos que dá menos dano nele ali, que é a pata. Vai bater bastante aqui. Opa. Beleza. Beleza. Esperar agora o que ele vai fazer. Ah, dói. Tá, errei o tempo ali agora. Tá malandro, ó. Cuidado aqui. Ih, errei aqui a distância. Hum, pertinho. Beleza, vamos se curar. Vamos, meu filho. Pô, pera. Tô quieto aí. Opa. Vou aproveitar aqui, galera. Vamos bater aqui perto do pescoço. Coloca, não. Esse proposedí, isso é interessante. Nossa Senhora. Aí não teve nem... Não teve nem tempo. Beleza. Não, 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 não. Nossa, eu passo pertinho ali de mim Beleza É como ele tá quase no fim ali, né? Ele fica com esse absurdo de agilidade aí, ó Nossa, eu pensei que ia tomar essa Ah, o vento ainda pegou ali O bicho mal desceu e já saiu Ah, caramba Fica quieto Ih, ia pegar ainda Eu acho que ele tá quase morrendo Ele tá muito agitado É, tá aí, ó Mais um hit É, lembrando que no tree Eu recomendo quando vocês finalizar a quest, ó Acabar com esses bichos aqui Eles não vão deixar eu carvar aqui se eu tentar Os trees são realmente muito agressivos Muito mesmo Vou colocar isso aqui Nossa, nasceu mais Bom, galera, eu vou dar uma aceleradinha aqui Enquanto eu mato esses bichos Pego o carv E a gente se vê aí no próximo diabos Aí, galera, ele apareceu Então vamos lá Vamos continuar aqui Esse aqui Na verdade, acho que tá o mesmo tamanho do outro Não parece ser grande, não Acho que tá a mesma coisa Os dois tão bem grandes, na verdade Vamos ver se esse aqui cober um pouquinho mais que o outro Ou não, né Pegando bastante ataque crítico ali A animação do ataque crítico aqui é um pouco diferente Vamos ver se ele tá a cabeça dele ali Vamos lá Vamos começar a nossa estratégia Sonic Bomb Eu tenho duas só Eu não vou poder usar muito a estratégia do Sonic Bomb Tem que fazer valer a pena aqui os ataques Lembrando que se você tivesse de Flash Bomb Você ia dar dois combos aqui E ia pra frente e tacar uma Flash Bomb ali pra derrubar ele Aí você consegue muito mais dano, galera Com certeza eu teria matado primeiro ali Muito mais fácil Se tivesse feito isso, né Mas O tempo de farmar Infelizmente vai desse jeito mesmo Aí fica uma coisa bem demorada Opa Oia Passou bem perto isso aqui Beleza Nossa, ele gritou Isso aqui ele ia dar uma chifrada E lá vai ele pra debaixo da terra de novo E tacar vento nos outros Eu vou ficar parado aqui Nossa senhora Tirou muita defesa ali Muita estamina Espera ele passar direto Pra ele fazer um golpe mais demorado Aí eu tento Opa Entiu aqui Nada disso Nossa Tudo disso Agora acertou em cheio Opa Tá, vamos tomar cuidado aqui, galera Preciso me curar Preciso afiar a minha lâmina Eu acho que esse ia acertar Por isso que eu me joguei Tá, vamos ver aqui Vou tentar Vamos aqui encher o HP Esperar ver o que ele vai fazer É A barba pra um lado Beleza Lincou a área Vamos lá Opa Vamos focar aqui no rabo Ver se eu consigo acertar aqui Um hit no rabo Muito pouco, né Porque ele fica muito pouco tempo aí Parado Toma cuidado aqui Aproveitar que esse copo Ele demora um pouquinho mais Pra se recuperar Aí deu tempo ainda Agora eu preciso afiar A minha lâmina também Cadê você, diabos? Olha Tem uma pausa Mas continua aqui Opa Ah, mano Na hora que eu tenho a chance De dar um hit legal nele Tô sem fio aí Tá vendo? Por isso que é bom Mandei a sua arma afiada Tá babando Galera Eu acho que tá na hora De me usar a pit for trap, hein Aproveitar que ele tá babando ali Opa Primeiro a gente vai usar O Sonic Bomb Vai, 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 vai Aê Bem usada Ótimo Agora eu passei pro outro lado Vamos lá Beleza Dois combo Dá pra fazer mais um Como ele tá cansado E Isso aí funciona como se fosse uma pit for trap, né Pensei que o Delex ia me acertar, galera Por isso que eu dei uma pausa ali Não usado nenhum ataque Aí se pula aqui com a Podscudo Ele ignora o vento, né Esperar um pouco Ah, beleza Ele mudou de mapa Bom, é isso, galera Vamos recuperar tudo aqui As coisas E ir atrás dele de novo Arma afiada HP tá bom Sanina tá boa Tá, agora eu não tenho mais Sonic Bomb Infelizmente eu não vou poder tirar ele mais ali do chão Vamos colocar aqui uma pit for trap Parece ainda que tá meio cansado ali É, ele não tá babando mais, né Mas ele vai cair na trap Ah, tá babando sim Vai cair e vai demorar Então eu tenho um dano garantido aqui já, galera Vamos bater aqui, né Vamos bater mais Não, mano Meu chachá me explodiu Atacando Pessoa errada, chachá Não foi chachá não Foi com aqueles flyers ali, né Ocupando meu chachá Nossa, eu tô fazendo bastante Bastante mesmo Nossa, eu não consegui defender essa Chegou que eu nem vi de onde veio Atropelar ali Beleza, eu tenho que encher o HP Esperar uma chance pra aumentar o meu ataque, né Nossa, de novo Aí, beleza Agora a gente tem que esperar ele dar os dois As duas rabadas, né Já que a gente tá de um lado Desfavorável, hein Ai-dia Quando ele defenda rapidinho ali Eu ia tomar, galera Bora, sai fora Ai-dia Eu sou muito perto disso Vamos lá Não, não Acerta dois hits nele Ele sai fora Impressionante, né Agora acertei um Ele deu stack Ele não tomou os outros Beleza, lá vamos nós Mano, que bicho chato Fica quieto É, acabei tomando Não deu pra ver nada, né Atrapalha aí completamente O timing que a gente tem, né Beleza Ih, é quase me acerta Vamos lá, galera Tá bem aqui no meio, ó Beleza, consegui esquivar agora Agora deu pra ver o golpe, né Nossa, Deus não tinha dado pra ver, não Fica a fiala de novo Só que antes Vamos se defender, né Beleza Beleza Nossa senhora Faz o que eu tomei agora Fiquei preso aqui por um pedaço do cenário ali, né Diablo vai, Diablo volta É, nesse finalzinho ele não tá cooperando quase nada, galera O outro ainda tava cooperando mais Tava conseguindo acertar uns hits Agora ele se move Já deu esse golpe Aí eu consigo acertar uns hits aqui Aí errei o lado agora Era pra rolar pra esquerda Opa Opa Deixa eu aproveitar aqui Nossa, ainda tomou Ainda tomou Eu pensei que eu ia sair livremente ali pras costas do bicho Nossa, ele tá louco pra ele me finalizar, ó Dá uma vontade louca de me finalizar Ainda tá bravo, então vamos sair fora Opa Nossa, eu pensei que não ia acertar Acertou De novo Ele tá doido pra me pegar aqui, né Pra finalizar eu no canto aqui, galera Olha, tentou de novo Deixa eu ver o HP aqui É, ele tá querendo manter a pressão aqui No canto de qualquer jeito, né Pra não ter problema Só que não é assim que funciona não, Zangé Opa Beleza Então vamos recuperar aqui Os itens, né Alguns buffs aí E vamos lá Vamos continuar essa caçada, galera Lá tá ele Eu vou tentar usar mais alguns recursos agora, galera Porque ele tá demorando aí pra Tá demorando pra gente finalizar ele Porque ele não fica parado, né Vamos usar aqui uma shock track Vamos ver se a gente consegue deixar ele parado Isso, pode vir Ótimo Pegou um hit bom ali em crítico ali Beleza Vou aproveitar essa chance Eu acerto um hit e ele já quer fazer alguma coisa Agora a gente completou um hit bom aqui, hein Tentei acertar mais um ali no rabo Mas não foi possível Mudou de mapa de novo Bom, vamos lá, né Fazer o quê? Beleza Beleza, aí está ele Vamos tacar uma paintball Pra marcar de qualquer forma, né Opa Tá na distância muito longe Não tem como sair pegada Essa distância Sai fora aqui Novamente eu me joguei Porque eu pensei que ia pegar A gente tá passando muito perto Beleza Beleza Olha, eu encostei no bicho O bicho já está gritando Deve estar bem fraco já, galera Mas Bem Chato também, né Passou a vassoura pra um lado Pro outro Vou bater aqui Não vou ficar esperando, não Estou tendo chance de bater nele aí E treinar, né No caso Vamos lá, galera Vamos continuar com essa mesma estratégia Aqui, antes dele rolar Beleza Agora eu consegui defender aí Acho que ele mudou de mapa, galera Não, está aí ainda Vai, meu filho Vai dormir logo Não, ainda tem um último Ó, foi lá pro outro lado Não para Acho que acabou de dar um super ataque ali Já Tá girando o rabo de novo aí Nossa, errei vários golpes ali agora Passar aqui pra Nossa, errei vários deletes Bom, ele mudou De mapa Novamente Só que dessa vez Eu acho que ele foi dormir Dessa vez, galera Eu acho que a gente já finalizou essa quest Porque eu vou tentar Explodir ele aí Se ele estiver dormindo Só renovar aqui algumas coisas Caso eu precise, né Não tem problema nenhum aí E eu estou dando um teste Tempo também Para esperar ele dormir Daí a gente vai chegar lá Ele vai estar dormindo A gente vai explodir uma bomba só E acabou Opa Bom, tá aqui Ele é esse daqui Ele tá dormindo, né Eu vou plantar aqui assim, ó Galera Bem na orelha dele Beleza Tá aí, galera Quest completa Finalizando os dois diabos Como vocês viram É uma quest bem demorada Se eu tivesse Headlong e Sword Eu ia estar acertando Num ponto que tira muito mais dano Se eu tivesse de lança Que o diga, né É muito fácil enfrentar diabos de lança Tem que manter ali a estamina Num certo ponto Mas no geral É uma quest bem tranquila Aí se a gente vem de lança Deixa eu tentar pegar o Carver aqui Com esse bicho vivo ainda Vamos ver o que ele vai fazer Tô tentando impedir ali, ó É, não conseguiu muita coisa ali, não É, só fui falar Beleza, pegamos todos os Carves Lembrando que depois Eu vou tentar fazer a armadura do Diablos Aí ela é muito interessante, né Talvez eu apareça aí Num vídeo próximo aí Com a armadura dele pronta já, né, galera Vamos voltar pra vila aqui Vamos ver se rolou alguma coisa Na verdade eu acho que não vai rolar nada, né Essas quests Que a gente faz aí a mais Elas ficam Mais pro serviço mesmo A quest principal, né Eles não vão falar nada ali Da história principal do jogo Bom, é isso Tem muita coisa aqui Vamos vender esses aqui Sobrou Ah, tem um recorde ali Eu não sei se foi do maior Eu acho que foi do maior ali Bom, é isso, galera Essa foi uma quest bem demorada De espada e escudo Como vocês viram É bem chato enfrentar aí Os dois Diablos de espada e escudo É uma arma pequena, né Então a gente só acerta ali Num ponto bem difícil Agora eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa caçada gigante Se inscrevam aí Deixem seu like aí Caso queiram acompanhar O restante dessa série aí, galera Que já tá chegando no fim aí, galera Já tamo quase se despedindo aí Do... Tri Falou Fui